A crise climática e ambiental, mobilizações em vários países do mundo e o debate na sede da Liga Internacional dos Trabalhadores são o tema desta edição de Marxismo Vivo. Fique com a gente. Em vários países do mundo estão acontecendo nesta semana protestos relacionados à greve global pelo clima. Estamos vivendo uma crise ambiental global com consequências catastróficas, principalmente para os trabalhadores e a população pobre do planeta. Essa crise tem um só responsável, o capitalismo. Esse sistema tem como único objetivo a obtenção de lucros, sem respeitar os pobres e sem respeitar a natureza. O capitalismo chegou ao seu limite e descarrega a sua crise sobre os trabalhadores e sobre o planeta. Não há solução dentro do sistema capitalista. Nós, da Liga Internacional dos Trabalhadores, estamos fortalecendo e participando da greve global pelo clima. Chamamos a juventude, os trabalhadores e trabalhadoras a participarem e se organizarem para derrotar esse sistema que destrói o planeta. Confira agora a fala de Osmarino Amâncio, seringueiro da Amazônia e militante histórico do PSTU do Brasil, sessão da Liga Internacional dos Trabalhadores. E aí, galera? Eu sou Osmarino Amâncio, do PSTU, da Conlutas. Vou estar participando de uma mesa dia 27 de setembro em São Paulo. Vamos estar discutindo a crise ambiental e o marxismo. A partir das 19 horas, você pode participar pelo site da LIT. Conto com a sua presença para nós discutir e eu vou falar da Amazônia, vou falar dessa crise ambiental e vamos interagir. Conto com você para acompanhar pelo site da LIT. Participe do debate Marxismo e Crise Ambiental na próxima sexta-feira, dia 27, às 19 horas, na sede da Liga Internacional dos Trabalhadores, com a presença de Osmarino e participação de companheiros da Espanha, de Portugal e do Brasil. Você pode também acompanhar a transmissão ao vivo no site e Facebook da LIT, com tradução para o espanhol e inglês. Esperamos vocês! Se você gostou deste programa, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Acompanhe também nosso trabalho nas redes sociais, no Facebook e Twitter. Marxismo Vivo é um programa de análise política da situação mundial da Liga Internacional dos Trabalhadores. Fique com a gente!